Vai receber lá o Mário Fernandes Alan Patrick briga Uma, duas vezes, divide, perde O campo não tão bom Com um time que marca muito forte E o Inter Acabou cobrando a falta mesmo fora de posição ali, mas valeu Bola pra Mário Fernandes, vai trazendo o Internacional pro ataque O Inter fecha a primeira etapa um pouco melhor Não sei se o bastante pra buscar uma reação Uma virada no segundo Primeiro tempo vai até 50 minutos Temos mais 3 minutinhos Pra esse segundo tempo, pra tentar pelo menos um empate Aí o Mário Fernandes Falando, né, sobre o jogador de desequilíbrio Entrou o Vanderson, brigou e tocou pra ele mais uma vez O chute, segue aí A qualidade técnica, o Inter com menos de um minuto já empata E consegue fazer tudo que não... Equipe do Internacional, torcedor colorado aí no estádio Dos Eucaliptos Tem desvio de cabeça Não consegue cortar a defesa Mário Fernandes joga pro meio, tá pintando o gol Nessa hora do jogo Tem que aproveitar isso pra construir a virada Dá vitória pra... Tempo com a bola e cria mais chance Moreno E de primeira, a bola bateu nas costas aqui Do Mário Fernandes Que ainda chegou pra trás E o jogador veio sem freios ali, ó Cartão amarelo pro Wesley wy fica quase язы comarena Depois NBA 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 NBook NBA